O criador de Final Fantasy não quer retornar para a franquia? Os Enix, na verdade, é um console chinês e as filmagens de Watch Dogs finalmente começaram. Se você perdeu as principais notícias dessa semana, você está no lugar certo. Eu sou o Henrico e esse é o TheFans. O criador de Final Fantasy, Hiro Novo Sakaguchi, se juntou a Square Enix mais uma vez para o lançamento do seu novo jogo agora, Fantasian New Dimension. Isso naturalmente gerou a expectativa por parte dos fãs de ver o criador voltar à sua famosa franquia, mas ele fez questão de matar esse boato pela raiz. Segundo ele, ele agora quer apreciar Final Fantasy como apenas um fã e apreciador da franquia, algo que não seria possível se ele participasse dos bastidores do jogo. Vale lembrar que o Sakaguchi começou sua carreira na Square Enix em 1983, quando na época a empresa só se chamava Square. Ele obviamente criou o primeiro Final Fantasy, que iniciou uma franquia que hoje é referência no mundo dos RPGs. O último Final Fantasy que ele colaborou foi o Final Fantasy X-2, lançado em 2003. E eu acho que nesse sentido ele está corretíssimo, tem alguns projetos ali que você precisa pôr em um ponto final e também tentar apreciar as suas criações como um fã. E lógico, agora ele tem a oportunidade de tocar novos projetos ali, seguir em frente com isso e, claro, apreciar Final Fantasy ali como um mero espectador, digamos assim. Acho que ele está corretíssimo nessa decisão, tem que tocar os projetos e deixar o Final Fantasy agora ser a sua própria coisa, digamos assim. A série live action de Horizon Zero Dawn da Netflix parece ter sido arquivada após uma série de acusações contra o showrunner Steve Blackman. O Blackman foi acusado recentemente por outros colaboradores da Netflix de criar e manter um ambiente tóxico no trabalho, além também de ter atitudes e ataques discriminatórios contra seus colegas de empresa. Segundo a reportagem do site Collider, o Blackman teria perseguido e atacado verbalmente uma funcionária que pediu licença à maternidade, além também de realizar vários comentários machistas, homofóbicos e transfóbicos no ambiente de trabalho. Ele também foi acusado de roubar o crédito no trabalho de outros colaboradores. Em um comunicado oficial, o showrunner negou todas as acusações e disse que já renovou seu contrato por anos com a Netflix, esse contrato ali que foi firmado antes das acusações se tornarem públicas. E eu acho certo, e assim, de certa forma prudente da Netflix já arquivar a série nessa primeira instância, enquanto, lógico, vão dar uma investigada mais a fundo sobre esses fatos, é bom ter uma cautela ali pra transitar. Até porque são esses dois projetos bem aguardados ali que a Netflix tá tratando de adaptações dos games, que é Horizon Zero Dawn e Bioshock. E já começar com uma notícia dessas por Horizon Zero Dawn, já é ali, não é um começo tão promissor assim. Mas lógico que a Netflix acertou ali, já arquivar e ter um pouco de cautela ali transitando nessas notícias aí, nesse caso específico. O filme de Watch Dogs finalmente começou as suas filmagens. A Ubisoft publicou na sua conta ali no Exo ou Twitter, como quer que você queira chamar, a primeira foto oficial dos bastidores do filme, onde vemos alguém sentado na frente de um computador. Algo bem clássico ali pro Watch Dogs. O filme vai ser dirigido por Mathieu Thurry, quem dirigiu The Deep Dark e O Labirinto do Terror. A gente ainda não tem muitos detalhes da história, mas a gente sabe que por parte do elenco a gente vai ter a participação do ator Tom Blythe, de Jogos Vorazes da Cantiga dos Pássaros e Serpentes, e Sophie Wilde, de Fale Comigo. Pra quem se lembra, o primeiro Watch Dogs foi lançado em 2014 e tem um hype gigantesco, aquele trailer estrondoso lá, e lógico, depois teve toda aquela polêmica com o fato de que rolou um Dime Rage na versão final do jogo. Logo depois, em 2016, teve a sequência do jogo ambiental em São Francisco, e por fim, em 2020, tivemos o fechamento da trilogia com Watch Dogs Legion. E já era a hora de a gente finalmente começar essas filmagens. O filme foi anunciado há muito tempo atrás, cara, e finalmente a gente tem essa nova adaptação dos games. Pensando assim, naquela toada de que tem várias adaptações dos games rolando por aí, e várias adaptações boas de games saindo por aí, lógico, assim, a história de Watch Dogs é um pouco básica, assim, o tema dela é um pouco básico, mas fica uma boa expectativa ali de que tenha uma adaptação de qualidade, assim, conteúdo bom, um filme bom, pelo menos eu espero. Quem tá na expectativa também? Fala aí nos comentários. E uma equipe de engenheiros no Japão conseguiu atingir a velocidade recorde de internet, capaz ali de baixar Baldur's Gate 3, Black Ops 6 e vários jogos pesadíssimos em menos de um segundo. O grupo de engenheiros do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação do Japão atingiu a velocidade inacreditável de 402 terabytes por segundo, lógico, estabelecendo um novo recorde de velocidade de internet. Não preciso nem falar que essa velocidade é extremamente rápida, e com essa velocidade seria não só possível baixar Baldur's Gate 3, como também Fallout 4 e Rage Redemption 2, tudo ao mesmo tempo, e tudo isso demoraria menos de um décimo de segundo, algo extremamente inacreditável. Esse teste foi realizado utilizando 50 km de fibra óptica, além também de amplificadores de sinal que são comercializados normalmente. e olha, só pra falar, é óbvio que essa velocidade de internet não vai estar disponível para o público em geral, mas é inacreditável que a gente chegou nesse número de fato, 402 terabytes por segundo é inacreditável, eu nem sei assim o que eu iria começar baixando com essa velocidade nesse nível, mas fala aí nos comentários de que você baixaria, qual seria a primeira coisa que você baixaria se você tivesse uma velocidade desse patamar, mas é óbvio que isso não vai chegar na nossa mão, infelizmente. Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia a gente não evolua, não transcend a tecnologia pra isso. Enchegamos no bloco final, meu bloco favorito do The Fix, que é o bloco que indicamos num filme ou série, e também um jogo pra você. O filme que eu vou indicar hoje é Divertidamente 2, vá aos cinemas pra assistir, esse filme tá sensacional, você vai chorar, você vai rir, tem todas as emoções no filme, lógico, como o filme já tá ali descrito, né? E o jogo que eu vou indicar também é o Chain Together, esse jogo é muito divertido você jogar em quatro amigos, no caso você vai ser um deles, você vai rir muito, mas também vai ficar muito bravo com seus amigos, tá? É capaz ali também de encerrar algumas amizades, mas é muito divertido, eu garanto pra você que você vai ter muita risada jogando, e também algumas chiltadas também. O The Fix dessa semana vai ficando por aqui, pra tudo sobre games e cultura pop, já tá no lugar certo, é só ficar aqui no Gênio Brasil. Adiós. E aí E aí E aí E aí